Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui de My Hero Ultra Rumble e nesse vídeo pessoal a gente vai estar jogando com a personagem da Lady e essa personagem pessoal, ela é bem interessante aí pra estar jogando na arena porém a Mr. Lady pessoal, ela é uma personagem muito vulnerável quando ela fica gigante ali no meio da partida mas eu resolvi estar mostrando um pouco aí da gameplay dela que tá bem interessante então sem mais delongas né, conto muito aí com o apoio do seu like com a sua inscrição, se você é novo aqui no canal sem mais delongas, bora aí aqui nessa área, toda zona quebrada né, colapso zone então a gente já caiu aqui, estamos aí com dois vilões né, a Toga e o Dab no time e até que deu bom né, a gente caiu sozinha ali vai dar pra explorar um pouco aí com a Lady começando a gameplay rapaziada então a Mr. Lady pessoal, é uma personagem quando ela fica gigante, ela fica um pouco vulnerável tá então é sempre bom ter uma estratégia aí pra não tomar muito dano dos caras né senão já era então aqui já a gameplay dela, como vocês podem ver ela tem essa habilidade aí ó, do chute né, no chão então temos essa aqui ó, do foguinho dela e o R1 dela que ela faz essa rasteira no chão né e atualmente a gente caiu num lugar bem ruim, não tem muito loot e a gente tá com o poder tudo nível 1 o que é bem triste né, se encontrar alguém aqui já era pra mim ó, tem uns caras bem ali na frente ó pior que é um vídeo bem interessante ali ó acabei de ver uns caras lá eu vou vazar daqui porque eu quero mostrar um pouco da personagem já a habilidade quando ela fica gigante pessoal é quando você aperta o triângulo que é a barrinha dela que vai enchendo tá, opa, tem um baú aqui bora tá pegando esse baú só espero que o cara não venha roubar meu loot por favor então a Toga tá ali embaixo, eu passo do lado e bora pegar, pera e bora aumentar mais a resistência dela né de ficar gigante né na verdade bora upar aqui o mais básico dela o de upar de gigante eu não consigo upar tá então já vou seguindo a Toga aqui na frente o Dabi tá atrás de mim eu posso ficar gigante aqui ó mas fica lento rapaziada bora subir aqui é por enquanto ó tem alguns loot ali em cima se eu virar gigante eu não consigo pegar vou ter que subir lá em cima né infelizmente bora subir pera opa, deu uma travada aqui ó bora subir de novo aqui ó tomar cuidado pros caras não me ver porque tem cara ali embaixo que eu tinha marcado ó tinha um poderzinho da Toga vou marcar aqui pra ela e tem um cara ali na construção quebrada agora que eu vi estão brigando ó aí eu já viro gigante aqui ó e já bora pra treta aqui ó eita bora sair daqui ó deixa eu voltar ao normal aqui eu preciso ajudar meu time e bora voltar ao normal e sair daqui ó senão como eu tô com poder muito baixo pegar o poderzinho aqui ó a Toga já caiu no chão já bora tentar ajudar ah já era eita ó deitamos ali Dabi finalizamos a Lady ali ó e eu já pego o poderzinho dela aqui pra mim e já eita eu já apertar o triângulo aqui eita bora vazar bora vazar eu vou morrer eita corre corre socorro eu vou morrer gente meu fim já era ah caí já era fiquei vulnerável demais eu tava sem vida ali pessoal então eu acabei perdendo a personagem vou tá puxando outra partida na partida né vou tá caindo na zona de fogo agora beleza a gente caiu na última vez aqui no colapso zone e a gente vai cair agora na zona de fogo fechou cai perto deles aqui né do lado da portinha ali e caiu ali outra Lady e um Dabi no lado da gente fechou então a gente já começa aqui ó com um cara ali embaixo a gente nem vai entrar lá quero tentar segurar pelo menos um pouco aí as partidas tem um cara ali ó e tem um baú aqui já na frente só pra ajudar a gente né pelo menos um cartãozinho aqui do Midori tem um Todoroki no time aproveita pega tudo ó ver tudo aqui na frente já pega esses baús eita bem que eu falei ó tem que tomar cuidado que o cara é ligeiro não tem dó não tá procurando a gente o que eu vou fazer vou subir lá pra cima se não o cara vem e já era vou tentar regenerar minha vida né se não já era olha como tá minha vida e o do pessoal do meu time né tem que ficar ligeiro então aqui eu já vou encher minha vida tem um Dabi aqui embaixo da gente tá brigando ali com o Todoroki eu vou tentar ajudar ele e a gente já desce aqui ó só pra finalizar ó o Dabi eita teve dano tomou agora vem um amigo dele que é vingança deixa eu só encher aqui minha mana beleza tem um baúzinho que eu tentei abrir né os caras veio finalizar então bora tentar pegar rápido esse baú já com ela pra deixar pelo menos o poderzinho dela ela bem show aí pra gente poder tá testando já vou apertar aqui start e já vou jogar fora essas duas habilidades e upar a básica dela tá deixa eu correr aqui do lado deles não tem mais nada tem pelo menos algum baú aqui em cima deixa eu ver aqui é não tem mais nada aqui deixa eu só subir lá pra cima pra ver se tem alguma coisa opa tem um baúzinho ali ó o ruim dela é isso aí ó você tem que ficar pulando e segurando já da uraraca ó ela vai bem mais rápida e não deixou nada só deixou isso aqui pra mim beleza upei aqui e eu acho que nessa área não tem muito o que fazer né ó já tá correndo lá pegar os baús deixa eu ver se tem algum nessas casas aqui então de cara aqui ó a gente já upou pelo menos pro nível 4 a habilidade vou pegar essa mochila aqui ó pra dar mais espaço tem um poderzinho lá pra mim lá em cima marcada deixa eu só pegar aqui ela marcou pra gente valeu aí ó só agradece e já upamos pro nível 3 a habilidade dela né do são 3 poderzinhos na verdade nessa área não tem muito o que fazer não vou lá pra fora agora que agora aqui tá safe né vou guardar o poderzinho dela de ficar gigante também né usar mais no momento que a gente precisar né então de cara aqui ó bora entrar aqui pra ver se tem alguma coisa tem nada puxigará a bolsa valeu o que que tem aqui ó desse lado aqui ó tem um baúzinho aqui ó bora pegar deixar como pro nada o poder dela bela pera ó eu acho que eu vi um cara ali hein ah não né não é só um cartãozinho do tororoso então de cara aqui ó bora pegar o baúzinho pra ele abrir pra gente bora pegar pera valeu bora correr ali na casa porque eu acho que eu vi uma caixa aqui ó acertei deixa eu pegar aqui ó enquanto isso ó já pega aqui os baúzinhos já solta o poderzinho e upa mais aí a habilidade dela só se eu vou upar essa né ficar gigante dá mais dano também ó então a habilidade ela vai até o nível 9 que é o máximo né deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui marcaram pra mim ali um poder bora pegar né só pra upar mais por enquanto a partida tá tranquilo pessoal já upei aqui ó nível 8 tranquilo tem um cara ali na frente que ele marcou tororou que beleza então a habilidade ela já tá nível 8 já gente deixa eu só trocar aqui é não tem a mana azulzinha preciso pegar se não já era pra gente vem um diet deixa eu pegar isso aqui o cara passou direto estão brigando ali atrás agora tem que tá rápido vem não ladrão tem que não roubar meu loot e aí a gente já deixa no máximo a gente já vai pra treta ali ó bora brigar fica gigante ó já toma dano toma vai em área mesmo ó tá levando dano eu acho hein finalizamos ali ó pelo menos a lady pra mim ó pegar um poderzinho a mais aqui ó valeu só agradece e a gente já vai usar aqui rapidinho beleza mais alguma coisa acho que a lady fugiu né tinha uma lady aqui do lado dele ah não tá aqui ó já vai upando ó nível 9 tudo nível 9 nível 6 então ela já tá bem forte minha lady né espero que até o final da partida a gente ganha pelo menos com a lady né deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ó já que vem não não veio nada aqui do cartãozinho tá nível 6 a última habilidade dela né do chute aqui ó ele vai até mais rápido e aqui a gente tá praticamente na feita né quase ali no meiozinho dela bora seguir o uai ele tem cara lá em cima ele vai acabar perdendo tem que subir tá lá pra cima o cara bora correr aqui ó ó o ruim da lady é que a gente não pode ficar pulando de um lugar pro outro a gente tem que ficar correndo é igual o Choruru ó ó o gelo dele ele caiu lá embaixo já era bora correr aqui na água ó a física do jogo já pula aqui pelo menos ó pra pegar pelo menos o item aqui ó ó o gelo útil já pegou tudo e uma habilidade aqui pra gente ó já pega ó e no RuPaul não ó tá nível 6 ainda então ó tem cara lá pra cá ó dá pra mandar uns emotes aqui ó legal hein bora cair aqui ó já apertei triângulo sem querer eu vou tentar roubar aqui o do cara ali ó a gente já vem ó finaliza finaliza a lady aqui do chão tranquilão e a gente vem só pra roubar o poderzinho aqui a mais ó nível tudo 9 eita ajuda aqui ó ó viu que o dono aumentou valeu Midoriya Midoriya não o Dururu o que que ajudou deixa eu soltar um pouco aqui a habilidade senão a mana né senão eu vou acabar perdendo tomou caiu do chão aqui ó foi de beija já era mais um aqui pra gente pra conta e tinha mais alguma coisa aqui não foi do poderzinho cadê eu acho que eu já peguei né ele tava nessa área aqui é já foi tudo já tem cara ali ó do lado do ai é já foi já só tem mais um cara vivo opa tá atrás da gente aqui ó cadê ele é o Midoriya né a gente vai ganhar dele na raça agora tomou já era será que a gente ganha agora é o último personagem que tá vivo né já volta ao normal aqui deixa eu encher e ganhamos aí a partida com a Lady né uma personagem bem legal aí jogamos na estratégia né de upar as skills da personagem campeões aí ó Lady, Uraraka e o Tururu que jogaram muito bem aí também os dois hein foi estratégia então aqui de cara né já ganha algumas recompensas né padrão aí você ganhando do jogo né em primeiro lugar ganhar o ouro e upa aí a sua habilidade né e o nível nível 16 da Midoriya aí com a Lady né espero que vocês tenham gostado da gameplay da personagem ela tá bem interessante tá de jogar porém aquela coisa né pessoal ela fica um pouco vulnerável mas se você tiver a estratégia aí de você tá upando certinho as skills dela jogando com alguns personagens aí que você pode combar né junto com o Tururu que deixar o cara gelado ali né com a habilidade do Tururu que você pode aproveitar aí usando a Lady gigante né e soltando aquele soco no ar tá então com a personagem da Lady jogada aí eu espero aí que vocês tenham gostado um pouco aí da gameplay dessa personagem eu realmente curti bastante a personagem então na versão final bora tá jogando bastante aí com a Lady não só com ela mas com outro personagem também fechou conto muito aí com o apoio do seu like com a sua inscrição se você é novo aqui no canal gostou aí do conteúdo né jogando um pouco com a Lady se inscreve aí pra tá apoiando o canal pra gente chegar na marca aí de 3K fechou tamo junto rapaziada e até a próxima